Primeiro lugar, o mérito são dos atletas. Segundo lugar, o mérito é do Zezão Favoreto e sua equipe, que conseguiu, num curto espaço de tempo, fazer uma organização, uma convocação e uma motivação para que todos os atletas da nossa cidade, os convidados, pudessem atingir as metas que foram atingidas. 84 medalhas de ouro, 62 de prata e 64 de bronze, segundo lugar nas competições, enfrentando uma equipe que vem sendo preparada há 15 anos, como a equipe de Piracicaba, principalmente no basquete, ganhamos a medalha de ouro no basquete, ficamos à frente da cidade de Bauru, que se prepara há muito tempo. Então, eu acredito que aquilo que nós investimos para acedermos os jogos regionais, e agradecendo a escolha da cidade de São Carlos, pelo governo do estado de São Paulo, pelo José Aurique, o secretário de Esportes, dá a oportunidade de São Carlos mostrar todo o talento da sua sociedade, da sua juventude, dos seus para-atletas, dos seus atletas normais, eu acho que coloca São Carlos num cenário já que começa a mostrar uma diferença no estado de São Paulo. Uma cidade que há oito anos não cediava os jogos regionais, cedia agora e fica vice-campeã, fica em segundo lugar, é uma resposta que a coisa está mudando para melhor na cidade de São Carlos. Então, era a nossa proposta, enquanto candidato a prefeito, no ano passado, que as mudanças seriam para melhorar a nossa cidade. Eu acho que, gradativamente, no esporte também, com a reforma de todos os campos de futebol, a reforma do ginásio de esportes, a abertura do Milton Laio para fazer a petizada. Mais de mil crianças da nossa cidade puderam, pela primeira vez, adentrar ao ginásio Milton Laio e lá desfrutar daquele palácio que nós temos, uma democratização do acesso ao esporte, a reforma do campo da SICA, que estava abandonada há tempo, em três semanas, o Zezão com a sua equipe, mais o pessoal da Agrotelas, que fez uma doação de materiais para nós, e outras empresas. Então, nós fizemos uma diferença e conquistamos o segundo lugar. Eu falei para o Zé, quando ele me consultou, se nós corrimos o risco de a gente não fazer bonito, eu falei, não é importante. O importante é a gente competir, a gente mostrar a cidade de São Carlos, a gente mostrar que São Carlos é uma cidade cosmopolita, recebe a todos de braços abertos e a confraternização. Mas, graças a Deus, eu acho que Deus, a conspiração universal do bem, que eu chamo de Deus, esteve ao nosso lado e nós pudemos conquistar todas essas medalhas de ouro. Mas o mérito, ao fundo, é do esportista, daquele que demonstrou o seu melhor talento, a sua melhor dedicação e conseguiu um ouro, conseguiu uma prata, conseguiu um bronze. E o Zezão, com toda a sua equipe, que foi o maestro dessa organização, o prefeito, enquanto fomentou os recursos que somos de todos nós, como administrador, nós viabilizamos os recursos financeiros. Como será feita essa continuidade do esporte para que no próximo Jogos Regionais esteja melhor preparada a equipe de São Carlos? Eu estava agora, antes de vir para cá, comentando com o Zezão, eu quero reativar os Jogos da Primavera, que existiam no passado na cidade. O que é isso? A competição em todas as modalidades esportivas, em todas as escolas da cidade. Escolas municipais, escolas estaduais, escolas particulares, infantil, juvenil, adulto, para que a gente possa motivar em cada um o talento que cada um tem dentro de si e a gente cada vez mais possa participar com os nossos jogadores, com os nossos atletas e fomentando essa criançada através do esporte, através da oportunidade de estudar, primeiro ficar longe das drogas e depois ter um futuro garantido, realmente exercer a cidadania como deve ser exercida. Certo. Tem a possibilidade dos próximos Jogos Regionais serem em São Carlos novamente. Nós já temos essa possibilidade, eu vou analisar com o Zezão Favorito agora os detalhes disso aí e vamos fazer um balanço financeiro do que isso custou para o município e dentro da nossa possibilidade financeira, provavelmente a gente cediu os Jogos Regionais de 2014 e os Jogos do Interior de 2015. Jornal DBC Web